O que vai dizer Trump sobre a violência nos videojogos? Sarah Okabe Sanders, a secretária presidencial para a imprensa, confirmou que Donald Trump quer reunir-se com responsáveis da indústria dos videojogos na próxima semana. A reunião prende-se com a contribuição que os videojogos podem trazer para a questão do controlo das armas e da violência no Zewa. Este é um processo constante e não esperamos que aconteça da noite para o dia, mas vamos continuar focados e à procura das melhores formas de proteger as escolas no país, disse Sanders. Não há ainda detalhes sobre quando a reunião vai acontecer, nem quem vão ser os convidados. A ESA, um grupo que representa todas as grandes editoras de jogos no Zewa, disse não ter sido ainda convidada para esta reunião. Recorde-se que, na sequência do tiroteio, Trump chamou a atenção para o nível, abre aspas, incrível, fecha aspas, de violência nos videojogos e nos media, pedindo ainda alterações para o sistema de classificação dos conteúdos. É difícil acreditar que para uma percentagem, talvez uma pequena percentagem das crianças e isto a violência nos media não tenha impacto sobre o seu processo mental, disse Trump, citado pelo Arstechnica. Estudos científicos demonstram, no entanto, que não há ligação entre comportamentos violentos e a exposição a conteúdos violentos. Estudos blowsines! Tchau, tchau.